Passe o quê? Aí foi. Ó, agora aceitou, normal, bonitinho, né? Alô? Salve! Opa, salve, salve, pô. Lemuel, olha o Lemuel aí, velho. Olha o homem. E aí, Lemuel? Lemuel, o Heleno e... O outro é Carla? Casula, como é que é? Como é que a gente chama, CS Vila? É Camila. Camila, pô, olha lá. O pop é chato, hein, velho? Demais, mano. Ó o Pigaren ainda, cê é louco, ó. Cara, que Django que é bom contra isso aí, velho. Django que é bom? Que ideia, velho. Cara, não sei, velho. Nossa, quebrou as perninhas aí. É Belvete. Na dúvida, Fiddle, velho. Pega Fiddle, pega Fiddle, foda-se. Foda-se. Opa, opa, olha o Chip Box aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, galera, o Chip Box, ó. Crime. Vamos ver. Oito reais? Um? Não, um e setenta. Calma. Beleza, valendo um e setenta aí, galera. Mano, eu acho que eu vou dar uma mamada nesse blitz de trás da parede. Deixa eu ver. Bonada, foi embora. Vamos ver quem manda, né? Era só pra ele ficar ligado. Guardaram aqui. Pra mostrar a dominância, pô. Vou deixar um espantado aqui, eles acharem que sou eu. Eu vou estartar a galinha, viu, galera? Pode ir pra Lenny aí. Beleza. Beleza. Calma, o Dave não voltou ainda? Parece que não, mano. Tá parecendo que não. Bom, estou tomando o Gab, então estou equilibrado. Ah, então, a próxima aqui. Tá brincando. Ah, me solado, velho. O moleque do cara tá muito dano. Exigirante. Bota o Thiago aqui, ó. Quem já foi? O Thiago. Ó o Thiago, ó o Thiago. Vou puxar aqui com o Alão. Ah, ele tá tudo cagado, pô. Esquipou algum campo ainda. Vou evadir, vou evadir. E se nós for naquele top ali, Ildo? Vai, vai, vai. Vambora. Tá rolando. Tem combo up aí, Heleno? Como é que tá? Tenho, tenho, tenho. Ó, então olha a gente aqui. Espero a gente chegar. Calma, calma. Calma, mano. Bota ele boa. Ó, cuidado com a pop. Relaxa, relaxa. Vai no seu tempo. Acho que vou na pop mesmo, viu? Gastão Flash. Gastão, gastão. Eu vou te botar o pneu. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aí. Toma esse pino na cabeça. Dá até o P-Mid? Dá até o P-Mid, olha lá. É P-Mid, o Ildinho tá falando. Ah, ele respondeu ali, ó. Voltou, voltou. Acabou a boa agora. Dá, pior que dá. Tirar mal um pouquinho de dor. Eu começo, eu tenho Flash. Tá, pode ser, pode ser você então. Calma, calma. Se eu voltar um estilo de 3, 2, 1. Ó, os Minion vai sapecar ele, pô. Ah, aí ficou fácil. Ele deve ter, não tem não? Deve ter, é. Ah, é. Será que vai parar no B? Bom, vou querer fazer esse dragão agora, viu, galera? A Pop tá pro bot. Tá no aronguejo ou no sapo ali. Ah, Pop tá aqui. Tá indo, tô indo, bot. Tá sem Flash. Sem Flash, a Pop. Pode comprar, quando eu tô chegando, viu? Pode ser folgado. Tô sem Flash, tá? Aham. Tô aqui, só pra dar um apavoro. Beleza. Levar bot? Como é que... Ah, não. Sacanagem. Dá pra dar uma brincadeira aqui assim, velho. Pô, mas é sacanagem, velho. O cara acabou de voltar, mano. É. Essa Pop é, é nice. Eu acho que eu que tô ruim aqui, viu? Eu puxar ou cola? Beleza. Olha, olha. Eu cola, eu cola, eu cola. Não tá tão ruim pra mim não, viu, galera? Olha, mas se tem lobo, vou curar muito, ó. Ó, pux. Aí, vambora, ó. Olha a pedra. Nice. Vai chegar a Lux de útil também, tá? Mas cara, deixa ali, deixa ali. Pô, esse lobo é over, mas eu vou comprar, hein, velho. Ó, a Lux ali de ladinho. Zonias. Olha! Beleza. Agora nós só vamos embora, é isso, né? Ah, vai lá. Como é que é, né? Pegamos o lobo, tá bom. Valendo. E aí, Lemão, eu posso fazer esse dragão aqui, esse pá? Eu queria rezar a pá agora. Eu tô bem útil. Vai lá, então. Não, 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 pode ir, tá? Tá de boa. Eu posso roubar uma XP aqui, hein, velho. Deixa eu ver aí, velho. Que isso, que isso? Aqui, aí eu ia pegar seis, tá ligado? Mano. De maluco? Ó, mais um. Garei, eu tô dando dois tapas, mano. Tô fã. Acho que eu fui, viu? Aí, ó. De aniversário aí, pô. Ah, vai fechando o pneu. Ah, vai fechando o pneu. Ah, vai fechando o pneu. E esse top, Helena, dá pra ir? Dá pra ir, dá pra ir, mano? Eu vou, hein. Na real, eu tô meio lobo de mana, mano. Só sustento... Acho que só o Uta ele, tá ligado? É 100 de mana, não é? Tá chegando, tá chegando. Não, eu tô com uma nata Uta. Ó, pode vir, pode vir, pode vir, pode ir. Só o Ute mesmo já mata, tá ligado? Vamos ver. Beleza. Tomei um sustinho, hein? Sei lá. Não, é no limite. É assim mesmo. Pode ir a capoeira aqui nos caras aqui, velho. Vou guardar aqui. A capoeira aqui nos caras, velho. Eu tô dando lá na minha música. A minha forma é além. Ó, tô com o Ute, tá? Eu tô fazendo um negócio aqui, ó. Pô, se é real, ainda não tá ouvindo o Heleno, né, o Yuda? Oi, Yuda. Ah, eu não sei o que tem que morar. Foi mal. Você morreu por quê, ele morreu? Morri pra catar, pô. Que raça útil. Volta 20. Aí, só deixa. Vai lá que eu vou... Ó, vou base e quero tacar auto-bot pra tu, viu, Lemuel? Vai pegar um drag também, tranquilinho. Vou mora. Tu vai vir reto ou vai farmar? Pô, acho que já tá liberado. Mas vai se matar o Draven, né, galera, ou não? Qualquer coisa é só dar ricard aí, então, ó. A gente tá no bot, mano. Ó, tá aqui. A gente tá ali até agora ainda. Ó, a Pop tá aqui. Dá um daninho nele. Quer que a gente suba? Não, não, não. Pode ficar de boa. Acho que eu vou lá no Yuda lá. Tô sempre ainda. Tá aqui, tá aqui. Utou? Utou de agressivo mesmo? Brabo. Sem medo amanhã. Será que eu tenho de tal? Olha lá. Boa, Marquinhos. Pneu, pneu. Tá cá, pra nós? Acho que dá bom, acho que dá bom, acho que dá bom. Aê. Ai, ai, ai. Beleza. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah. Fala da Malfitão Tank aí. Uma Pop aqui. Maraca tá abitindo a bota. Pera aí, você não vai fazer o Bastão das Eras Criminoso, né? Ah, não. Vou fazer o Abissalpa. O que que eu tô fazendo lá? Os gatos lá estão morrendo. Aí eu tô tentando você carregar, né? Vambora. É isso, então. Tô indo, drag. Tô, Drake, hein? Mano, dá pra ouvir a cachorrada pelo Chip Space? Será? Tá de boa, tá de boa. O Anacic é bom, né, velho? Pô, já dá pra nós ir top agora, hein? Tem mais nada mais. Caramba, eu. Ô, Fabio! Tá, vou dar B e acompanha o C top ele, irmão. Vamos dar B e acompanha o C top ele, irmão. Vamos dar B e já vai top, hein? Vem, 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 vem. Vem, vem que tá bom, vem que tá bom. E o Dinha só na capoeira. Ô, toma. Ele ganha, hein, né? Ganha, ele ganha. Um, dois, calma. Beleza, Heleno. Aí. Aí, garoto. Ó, os cara não param, né? Nossa. Nossa, por favor, eu não consigo deixar. Ah, cadê o pneu? Morreu? A roxinha não tinha pneu, velho. Não tinha pneu, velho. Ah, pop, pop. Ó. Tem o D, tem o D, tem o D, tem o D. Isso aí. Beleza. Calma. Pegou. Nããã. Ah, eu vou atrás dele. Nossa. Beleza, pegou firme. Eu vou de doidão, hein, mano. É, zon, zon, zon. Tadinho, mano. Caramba, aí foi sem massagem, hein, galera. Cara, eu acho que foi de zon, 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 velho. Peraí, você colocou a capoeira, mata um. Peguei mostrar, né? Capoeira, nananã. Eu fui solado, eu tava jogando sem música. Botei a música, fez, um, fez, velho. Capoeira, gente. É, é isso. E aí, vocês querem acabar com o jogo rápido? Que aí nós dá pra ganhar aquele arauto ali. Vamos, vamos, vamos. Bora. Minha hora, né? Capoeira é hard, velho. Parece que ficou muito. Vamos grupar, gerar o top, galera. Fazer um robocombo aí. Já finalizar. Vou ralar que já vamos na cara aqui. Minha ulti volta em três. Tesou. Salta ali na frente. Nossa, mas a pop foi longe, hein, mano. Ele teve fé ali, mano. Toma do Heleno, vai. Heleno, Diff. Já a emenda ali, ó. Aí, ó. Aí, o Arauto, será que ele não morre? Não morreu. Se pá, dá, hein, mano. Tem que tancar, tem que tancar aqui, ó. Será que tem o Benta? Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Ai, morreu. Se o cara for humilde, ele vai. Ah, que cara. Tô mais da Benta. Tô mais da Benta, viu, Pelo? Tô mais da Benta. Tô mais da Benta. Tô mais da Benta, viu, Pelo? Tô aparecendo na foto, aí. Saca, é muito grande a gente, né? Calma. Ele me ultou. Eu vou morrer bem no final. Não vou, não. Achei que ia te salvar. Trazem o T de novo. Não, toma. Tá sobrevivência e eu buscava lá na base dele. GG, GG, rapaz. GG, guys. Nice, valeu, pô. Nice. GG, gente. Nice, valeu, galera. Valeu, mais. Bora, 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 bora. Foi, foi bom, foi bom. Claro. Mano, aqui veio tudo demais pra testar esse tipo de space. GG, meu irmão, não vou descansar, velho. 10 horas. Também, velho. 10, não, 11 horas. Caralho, bateu 11 horas. Caralho, guerreiro, hein, mano. Nossa, tô no limite aqui, mano. Valeu, eu odia, tamo junto, fio. Tava só na capoeira, só. Botei capoeira, não falei nada. Tava só na automática ali já, no zinho. Nossa, automática. Tá bem que eu peguei malfighting, mano. Melhor coisa. Não, ainda se divertiu, tá bom. Tava só na capoeira, não falei nada.